Tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos lá para as dicas de hoje. Eu postei essa coleção jardim. Eu botei as fotos de inspiração antes do vídeo. Vocês viram as cores? Fiz no bico de pato. Ficou uma graça. Leve, lindo e super tendência. E fiz na tiarinha de bebê. Olha que coisa. E essa fita é maravilhosa. Onde você coloca, ela sobressai. Fiz esse raminho. Bom, e as dicas que eu vou estar dando agora. Como montar esse raminho, essa folhinha. E também tirar a dúvida de vocês a respeito da fita, gente. A fita é essa aqui, porém, vem mais cheia. Vem muito mais de 10 metros. Ela tem 40 milímetros e é chamada de boreal. Eu comprei no Bazar Jovem, em Campo Grande. Não sei se ainda tem, tá? Mas estou apaixonada nessa fita. E vamos lá. Para fazer esse laço aqui, eu vou estar montando ele na meia de seda. Então, vamos lá? Ó, aqui eu peguei uma meia, transformei ela em slim com 12 centímetros, tá? Cortei o pedaço da meia de 12 centímetros. Vamos usar, também, o pedaço da fita número 9, 38 milímetros, na medida de 6 centímetros. Para fazer o acabamento no meio. Essa daqui é a 12, da Sandy, tá? Gabarito de 8 centímetros. E dois pedaços de fita, a boreal e a fita da Sandy, na medida de 39 centímetros, tá? Isso aqui é para o laço. E para fazer o raminho, nós vamos usar três flores de cada cor. Uma eu já deixei prontinha, tá, gente? Ó. Sendo uma verde e dois pontos de luz, ali, ó. Daquele que se costura, tá? Então, agora, nós vamos para o passo a passo, né? Estando pelo laço, tá? Para poder selar, tem que ser com muito cuidado. Porque toda fita, tanto organza como a boreal, ela queima com muita facilidade, tá? Então, ó, vou colocar dessa forma aqui no gabarito. Vou girar aqui. E aqui, eu vou colocar um bico de pato para me dar apoio, tá? Vou girar dessa forma aqui, atrás e reto na frente. É cruzando, tá? Ó. Vou fazer isso aqui. E agora, eu venho aqui. De encontro. Deixa eu arrumar essas pontas aqui, ó. Aí, eu pego outro biquinho de pato, ó. E coloco bem no meio. Ficando dessa forma aqui, ó. Agora, nós vamos dar os pontos, tá? Serão seis pontos. Essa ponta aqui, nós vamos finalizar depois, ó. Um. Deixa eu arrumar aqui. Agora, o dois vem para cá. Olha lá. Três. Para cá. Quatro. Aqui, ó. Cinco. Aqui. E seis. Aqui. Ó. Entrei por cima e saí por cima. Vou tirar Do gabarito. Vou fazer essa dobra aqui no meio. Para tirar esse excesso. E agora, eu vou dar uma selada com muito cuidado, tá? Prontinho ali. Puxar. Ó. E vou voltar. E o lacinho já está pronto. Então, com o laço pronto, eu já vou finalizar ele, tá? Vou passar cola quente aqui. Vou pegar a meia de seda e vou colar aqui, ó. A meia de linho. Tá vendo? A parte fica assim, ó. Ali. Vamos fazer o acabamento aqui? Para deixar já finalizado. Que nós vamos para o raminho, tá? Então, ó. Vou fazer essa dobra aqui. Fiz rápido, né? Automático, gente. Então, ó. Vamos lá. Vou fazer a primeira dobrinha. A segunda dobrinha. Os dois lados, eles ficam dobrados para a mesma direção. Para lá. Tá? Então, ó. Então, ó. Ok. Ali, ó. Aí, você pega com... Dá uma torcida assim. Ó lá. Para dar uma arrumada, ó. Viu? Aí, eu venho aqui, ó. Passo cola quente. Pego aqui. Arrumo. Coloco na posição ali. Vou girar aqui. Tá vendo? Atrás. Vou passar cola quente aqui e aqui. Aí, eu faço essa dobra. Eu não gosto que sobra muito aqui atrás, não. Para não ficar alto com volume, entendeu? Ó. Ali. Prontinho. Agora. Deixa eu apertar com a ponta da pistola, que é melhor. Porque com a unha fica agarrando a cola. Vou colocar esse etiquetinho aqui de acabamento. Ela é de couro. Tá? E é da infinito, ó, gente. Vou deixar o contato dela. Aqui embaixo, tá? E já tá prontinho. Aí, você vira. E dá aquela arrumadinha, se for necessário. Aqui foi. E agora, nós vamos para o raminho. Vamos lá? Então, ó. Para fazer a florzinha, eu vou estar usando... A linha de nylon, que eu já coloquei aqui na agulha. Peguei uma das pontas para dar nozinho. Não sei se dá para vocês verem, tá? A linha de nylon que eu estou trabalhando é essa daqui, de 25 milímetros. Eu gosto de trabalhar com a linha bem fininha. Então, ó. Eu vou pegar uma das flores e vou subir bem aqui no meio, com a agulha. A agulha não pode ser muito grossa, porque para ela passar aqui por dentro, ó. Vou pegar o ponto de luz e vou fazer isso aqui. Então, a linha está saindo aqui. Eu vou ter que vir para cá. Porque a costura desse ponto de luz é no sentido cruz. Olha lá. Então, ó. Agora, eu vou ter que sair aqui na lateral, que é sentido cruz ali. E vou ter que vir aqui. Passei por dentro novamente e vou sair aqui. Então, eu já peguei os quatro pontinhos, né? Os quatro buraquinhos aqui já estão costurados. Agora, eu volto. Ó. Vou passar pela terceira vez aqui. Aí, ó. Nessa parte aqui, eu já pego as outras flores e coloco nessa posição. Aí, pego. Essa daqui também coloco na posição diferente da que está, tá? Aí, eu venho e vou descer costurando as três. Olha lá. Dessa forma aqui. Aí, eu venho com a agulha para cá. Ó. Como a nylon é transparente, está tranquilo costurar, tá? Ali. Aí, vou puxar aqui. Vou dar aqui uns quatro a cinco pontinhos, ó. Vou dar uns quatro a cinco pontinhos. Você pode pegar apoio na mesa. Porque, como a flor é prensada, facilita. Na hora de empurrar a agulha, tá? Eu estou aqui na mão e acaba suando e a agulha escorregando um pouco. Ó. Estou na última agora. Último pontinho. Prontinho. Vamos puxar aqui. Ok. Eu não vou dar nó, não, gente. Eu deixo um pedacinho sobrando. Olha lá. Porque vai ser colado. Então, aqui, as flores já estão prontas. Eu vou pegar a posição que eu quero que ela fique. Então, eu vou pegar aqui, ó. Um pouco de cola aqui, um pouco de cola aqui. Aí, eu venho, coloco o rosa aqui. E venho, coloco o azul aqui. Um bem próximo do outro. Olha que lindo. Agora, vamos colocar as folhinhas. Então, ó. Eu pego essa flor, tá? Vou cortar aqui. E no meio. Vou pular, ali, ó. Duas partes, montando um coração. E vou cortar aqui. Cada folhinha, ela te rende três folhas, tá? Cada florzinha, ela te rende três folhas. Olha lá. Desse jeitinho aqui, viu? Deu pra pegar? Se não deu, é só você voltar, que rapidinho você pega. É só cortar de duas em duas. Aí, eu vou, passo cola aqui, escolhendo sempre a parte de cima. A parte de cima é a que fica com esse desenho em alto relevo, tá? Ó. Passo um pouquinho de cola quente aqui. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar bem aqui embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Agora, vou pegar a última folha. Vou colocar no outro lado. Ali, ó. E está prontinho, gente. Tá aqui mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, gente. Que vocês vendam muito. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima dica. E que vocês tenham uma semana de bastante renovo. De bastante sonhos e de bastante fé. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Obrigado.